Vamos lá para mais uma abertura de caixa. Essa é a abertura de caixa da Avon, campanha 16. Então já dê seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito e vamos ver o que chegou. Então eu abri aqui, consegui abrir aqui. Aqui a revista Avon com você, papel de conferência, vamos começar por aqui. Esse aqui é um escorredor. Estou deixando aqui embaixo um link da minha loja, se vocês quiserem tirar algum produto. Estou deixando também meu Instagram, me segue lá. Está tudo linkado aqui embaixo. Vamos lá. Vê esse pente aqui. Vem um pegador. Se inscreve no canal. Isso é muito importante, dê seu like, a gente vai ver isso tudinho de perto depois. Depois veio um ultramatte na cor cereja. Veio esse progel, que é a base para unhas. Vou abrir aqui para vocês. Veio essas duas cestinhas. Veio essas duas cestinhas. Muito boas. Três, três, duas. Essas aqui são para mim. Veio também aquele kit de pente novo, lançamento. Veio a revista da campanha 18. E o Casestilo. E aqui temos... Uma tigelinha de vidro. Então, ela veio assim. A caixa veio meio danificada, mas chegou inteiro. Então, é isso. Essas foram os pedidos da campanha 16. Deixe o seu like. Se inscreve aí. Ajuda muito o canal. E até a próxima. E aí E aí E aí